Vamos tentar abrir aqui um jogo muito legal Tive que parar num site russo Pelo link chinês Mas pra pegar jogos assim eles são muito bacana Pena que os governos só fazem besteira Eu não sei qual idioma vai abrir É um jogo de pinball Aparentemente Eu tava procurando jogos dessa Não dessa empresa específica Mas da Anis Aí acabei vendo umas parcerias deles com a Kikairi, uma outra e essa daí E tem uns joguinhos legais Eu tava vendo pela Steam A gente já tem muita Caralho olha Eu vou baixar um pouco o som Só pra vocês me ouvirem É que aqui no meu fone fica mais baixo Mas não fica tão baixo Então não vai ter nada de som de rentória E como é que eu volto Quer ele? Eu acho Tá Tá Ah Legal Não pode nem mudar o sistema Calma aí gato Cara gato é muito chato Tá Eu deveria ter visto as teclas Mas acho que eu já sei onde está Eu acho Cara maneiro até E como é tipo Hum O japonês põe história em tudo Até que não deve ter história Como assim? Epa Eita, tem uma... Qual o nome? Eu me esqueci o nome dessas paradas Os fóruns Isso, os fóruns, que bizarro Nossa Caraca, mexe O silicone tá bom Que isso? Todo mundo no animal Eita Mas o jogo é de pinball mesmo, gente Aqui tem... Uma história Isso, a bola vai fixar tudo É mim Esquece que eu falei isso Ela tá falando comigo? Ok E pior que cara, o jogo dessa empresa É bom Não tô falando Vocês vão entender Tá, acho que eu já posso cortar o cuticínio Porque não dá pra cortar Não, não dá pra cortar Tô com medo de apertar o ice Esquece que isso aí, então Bom, não podem reclamar que o jogo não tem direitos iguais Igualdade tá Tá um pouco desigual, né Que não tem cara, mas Ó, tá, real Vamos com o jogo Então eu começo de apertar o ice Que que tá tudo Ok Ok Caramba, dá pra usar muita coisa Ok 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 Ah, é bonitinho, cara É É kawaii Louvô Vou fazer só daqui Vou colocar Não Ah, não é? Não deu porrada Nossa, cara, como é que eu perdi o bagulho assim pra ele, cara? O japonês é tão doido que ele faz um tutorial pro jogo de pingol, como assim, cara? A menina fica assustada, velho. A menina fica assustada, velho. Ah, cara, é um jogo muito legal. A menina fica assustada, velho. 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 Eu sei que dá para derrubar ela, caraca, tem uma bomba ali. Não, o botão se espiriu só, não vai ficar agachado, não vai ficar agachado, não vai ficar agachado. Nossa, velho. Que coisa apai é a da bolinha não ser jogada, mas tudo bem. O jogo está muito bom. Não consigo ver o especial. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Boa. Mais uma bomba. Caraca, o jogo é legal. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desafio. 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 a sua vez. Ok. Ah, caralho! Porra, não é possível. Opa. Nossa, a cabeça é horrível. Eita, agora a gente vai ter que limpar elas. Tá, agora a gente pode... Porra, caralho! Opa! Agora a gente pode ajudar ela. O que é isso, cara? Eita, dá mais pontos também. Acertei logo isso. Ah, tá um jogo muito bom. Eu ganho família. Com seus pais. Com seus avós. Cara... O que que japonês faz tudo parecer complexo? Porra, só jogar as bolas, cara. Caraca, agora se ela tivesse abaixada, ela ia ser tombada. Entendeu o silicone? Eu quero botar outra bomba ali. Que deve fazer uma parada legal. Porque o jogo é maneiro, cara. Tô brincando assim, né? O jogo é legal. Acabou. Acabou. A bola queimava. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E algum... Caraca, pegou um pastel. E algum boys ali, sei lá. Caraca, pegou um ovinho. Caraca, pegou um ovinho. Caraca, pegou um ovinho. Caraca, pegou um ovinho. Vermelho. Caraca, pegou um ovinho. Caraca, pegou um ovinho. Caraca mas colocou um ovinho. Entra, agora pegou. Tá. Vamos ver se consigo acertar, né? Perfeito. Cara, não é possível. Isso. Eu vou perder o tempo. É. Parabéns. Bom, pelo menos deixa eu ter um challenge aí. É, cara, é bem feita. O challenge não parece ser legal, né? Ah, esse não teve o tutorial, né? Não. Caraca que isso. Caraca que isso. Cara, eu só tô no modo estúdio. No modo história, no modo free. Caraca, é um jogo aí que recomendo vocês zerarem. Pô, que porra. Tá muito bom. Imagina no modo história. Ainda tem mais uma no PRD. Ah, agora sim. Ei. Pô. Agora... Agora a gente vai ajudar ela a levantar. Não dá pra mudar a câmera. Não dá pra mudar a câmera. Ah, jogo muito da hora, cara. Assim, realmente... vale a pena tá na Steam, vocês comprem pede emprestado no dinheiro se não tiver, depois paga e vale a pena tem várias missões tem vários objetivos até tem um coração vamos ver se consigo acertar ah, tem outra ah, agora eu entendi tem uma palheta que sai dali do lado eu não tinha reparado é incrível, eu não consigo acertar eita, mas sai daí, cara foi? não porra, acerta em outro lugar super, ó no sul é Que engraçado É difícil Embora seja grande É difícil Opa, agora ficou Ficou em equilíbrio ali Está crescendo O que eu tenho que fazer Ataca Você é o equilíbrio Cara, eu não reparei Que tinha aparecido uma palheta What the fuck Eu não sei se eu estou indo de novo Ou se o jogo resetou Vamos ver pelos pontos Ah não, agora é o round 2 Tchau 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 Tchau. Mas foi com tudo A lambida dela me destruiu Cara É um jogo muito legal Vocês viram as mecânicas Recomendo a todo mundo É barato Vale a pena Vocês vão se divertir Geralmente eu ponho só no den Aqui era pra ficar em branco Deixa eu ver se eu botar só aqui Não Mas aí como é que eu deixo aqui em branco Não fica em branco Estraguei meu record Isso Cara eu vou fazer vários record Bom e o nome é Senran Kagura Pit Ball Tem outros jogos também Dessa série Seran Kagura Mas esse É um dos tops E eu vou parar aqui E vou ver como é que é essa sala aqui Da De Visha Eita tá brabo Calma É que ela se transformou no animal Vocês viram na história Por causa disso Mas a gente vai salvar todas elas Porque São uma pessoa do bem Até Tchau 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 Tchau